A expectativa era muito grande, mas finalmente a Toyota lançou o novo Corolla cheinho de novidades. Beatriz Brito acompanhou a festa em Salvador e Selma em São Paulo. É isso mesmo, Daiane, o que já era bom ficou ainda melhor. É claro que eu estou falando do novo Corolla 2018. O Bahia Motor vai cobrir o lançamento e perceber que o carro está muito mais seguro, com conectividade, mais conforto e robustez. Você vai conferir a cobertura completa aqui no Bahia Motor. A expectativa é grande desse carro, ele que já é um campeão de vendas. Acho que as mudanças foram muito positivas, as mudanças do carro. Não só de design, mas de tecnologia, de segurança. Não veio só o controle de estabilidade tão esperado, mas vieram o assistente de partida e rampa, o farol diurno que agora vai nos livrar das multas. Tem alguns itens a mais também. Na parte de segurança, a gente tem o airbag de cortina em todas as versões, desde a GLI. E de interatividade, o novo sistema multimídia, igual o que já tínhamos na Hilux e na SW4, também elevando o patamar de luxo do Corolla. Então o carro surpreendeu. Veio além das expectativas do que a gente esperava e a nossa expectativa para a venda é muito grande. Acho que a gente vai ter sucesso com esse carro, que já é um case de sucesso no mundo inteiro. O Corolla é um caso de sucesso para a Toyota. Ele está fazendo 50 anos, desde o primeiro Corolla, o veículo mais vendido no mundo. Esse carro que nós estamos lançando hoje, em 2018, ele tem um pacote tecnológico. E também o conforto do Corolla é uma coisa que é um diferencial muito grande. Você ter um carro desse, em que tem sete airbags, isso não é normal, pelo menos para um carro desse modelo, desse preço. É o carro mais vendido do planeta Terra, como nós já falamos em outra oportunidade. Tenho a grata surpresa de falar que ele é produzido a cada 15 segundos, um Corolla é produzido no mundo. E esse 2018 que nós estamos aqui hoje comemorando, ele tem algo espetacular. Segurança. O carro mais importante da Toyota no mundo. Estou ao lado de Luiz Carlos, que é gerente geral da Toyota, e vai falar para a gente sobre as expectativas do lançamento desse novo carro. Bom, como vocês sabem, o Corolla é um ícone de vendas no mundo. E no Brasil, como sedã médio, é o que tem a maior venda de mercado. O que nós esperamos para todos os clientes, o Corolla é símbolo de qualidade, de segurança e melhor custo-benefício. E com esse novo lançamento, nós estamos trazendo para o nosso mercado um carro mais robusto, mais dinâmico, que tem uma sofisticação que vai atrair nosso cliente. E mais do que isso, nós não esquecemos da segurança. Nós estamos trazendo um carro muito mais seguro. É um dos únicos carros que vão ter sete airbags para todas as versões. Nós sempre estamos pensando no nosso cliente. A gente é líder nesse carro, com 65% do market share na Bahia. Então, agora, com essa geração de 2018, a gente vai ratificar essa liderança. Com esse modelo novo, a tecnologia embarcada, a gente está com sete airbags desde o carro inicial. Controle de estabilidade, controle de tração. Então, assim, essa nova geração vem tudo aquilo que os clientes estavam pedindo e demandando. E, além disso, a questão do pós-venda, da confiabilidade do produto, do preço de pós-venda e do preço de revenda. Então, assim, isso aqui, esse carro é o investimento, na verdade, a longo prazo. Então, 100% dos clientes satisfeitos. O maior ISC que temos da marca. Então, venham ver o novo Corolla. A espera era muito grande para o lançamento do novo Corolla. E a festa começou nas concessionárias e terminou em São Paulo. Estivemos nos dois locais para mostrar todas as novidades. O programa Bahia Motor está aqui em São Paulo. Nós estamos no cartório de uma aldeia da Serra, dentro do novo Corolla 2018. Modelo Altis, o topo de linha. Ele chegou completamente renovado e trazendo aquilo que a gente já pedia, todo mundo pedia há muito tempo. Controle de estabilidade e mais controle de tração, assistente de rampa e sete airbags de série. Então, nós vamos agora dar três voltas aqui no cartódromo da aldeia da Serra, no interior de São Paulo, para testar realmente o controle de estabilidade. E você, do programa Bahia Motor, vai com a gente. Vamos lá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri